Olá amigos e amigas que nos seguem o nosso canal Cipó Rosa do Deserto, muito bom você estar aqui e hoje eu trouxe uma dica para você, qual é o momento certo de você trocar a sua plantinha de um vaso pequeno para um vaso maior, como é que você vai reconhecer isso? Às vezes a gente planta, já vi muitas vezes as pessoas plantam uma rosa do deserto num vaso muito grande, ela demora para se desenvolver, passa anos e anos naquele vaso ela não consegue ter uma desenvoltura, e aí a gente sempre fala que é importante quando você for plantar a sua rosa do deserto, você plante no espaço nem muito profundo e também nem muito raso, porque ela vai crescer e logo você vai precisar trocar aquele vaso que você colocou ela. Então essa é a nossa dica de hoje, como é que você vai reconhecer o momento certo, no momento que a sua plantinha está pedindo socorro para sair daquele vaso apertado para um vaso mais folgado. Aqui nós temos umas plantas, elas estão no saquinho, essa está no vasinho pote 14 e essa aqui está numa cuia 21. Quais são as características que essa planta vai apresentar para você reconhecer que ela precisa de um vaso maior? Começamos aqui pelo nosso pote 14, para você observar, você tem uma plantinha nesse potinho aqui, de repente você observa que ela não tem mais espaço, né? Aqui, só ela está, só tem, o vaso já está todo deformado, a terrinha que você colocou você não sabe onde é que foi, o que você observa é que ela já deformou o vaso, então isso significa que ela tem uma raiz aqui, uma raiz bem grande e aqui é o momento certo, o primeiro sinal que você vai observar no vaso, no momento que a sua planta precisa de um vaso maior, essa deformidade do vaso, né? Aconteceu que ela cresceu tanto aqui dentro, como isso é plástico, ele dilatou, aí você observa que ela não tem mais espaço para crescer. Então eu vou tirar ela desse vaso, para a gente ver como é que está essa raiz, tá? E depois a gente vai fazer o replante. É importante você observar que quando ela fica muito tempo aqui dentro, dá até trabalho para a gente tirar, porque o vaso já dilatou, então ela está totalmente tomada, né? Então a gente está tendo um pouco de dificuldade para tirar, porque a gente vai acontecer, o que vai acontecer, a gente vai acabar rasgando esse vaso, dá trabalho, então a gente precisa cortar o vaso, no caso aqui, não trouxe nada para cortar, mas vou tentar cortar. Então quando a gente não consegue puxar, né? Porque ela já está, ela acolchou tanto que ela dilatou o vaso, então você não consegue mais puxar, então você tem que rasgar o vaso para tirar. Você vai e corta, né? Com uma faquinha você corta o vaso. Vou mostrar para vocês aqui como é que está essa raiz. totalmente tomada, então ela cresceu bastante. Você observa aí que ela tem um belo de um caldex aqui debaixo. A terra, a nossa terra que nós usamos, né? Nós usamos a bagana, não tem mais bagana aqui, porque ela já absorveu toda a matéria orgânica da bagana. Só tem mesmo a terrinha com algumas misturas de carvão. E aí quando ela chega nesse processo aqui, o que acontece? Ela não cresce mais, ó. Chegou, estacionou aqui no fundo do vaso, as raízes não crescem mais. Então ela precisa de um espaço maior para poder essas raízes começarem a se desenvolver e crescer e formar esses galhos aqui, né? Essas raízes grossas aqui. Então você tem que observar isso. Então esse aqui é o nosso primeiro exemplo do pote. Da mesma forma que acontece aqui no pote, acontece no saquinho, ele também dilata, né? Então você observa que tem uma deformação nesse saco. Então porque existe um caldex bem desenvolvido aqui embaixo e aí você precisa mudar para um pote maior. Essa plantinha, ela está na cuia 21, que é a cuia que a gente muda do pote 14 para, que é esse potinho que nós tiramos ela, para a cuia 21. Essa plantinha aqui, ela vai sair desse pote 14 e ela vai vir para a cuia 21. Você observa aqui que ela vai ter bastante espaço para crescer as suas raízes. Nesse momento aqui, você já vai fazendo o levantamento do caldex, levantando essa parte que estava enterrada, né? Só enterrada. Aí você já vai levantando, você vai fazendo aqui, plantar ela, já fazendo o levantamento, dando o espaço aqui embaixo para que essas raízes que, em vez de crescer, elas enrolaram, elas possam se desenvolver e crescer novas raízes ciliares e a planta venha crescer definindo as suas folhas e as suas flores. Então, essa aqui vai vir para o pote 21. No caso dessa aqui, que eu não for mexer nela agora, porque eu já teria que colocar o vaso, quero mostrar para vocês aqui como é que você vai reconhecer uma que está no pote 21, certo? na cuia 21 que ela precisa de uma cuia maior. No caso, seria a cuia 30, né? Que é aquela cuia maior do que essa. 30, quando a gente fala, em termos de abertura, diâmetro de boca. Então, ela sai da 21 e vai para a cuia 30. Aí, como é que eu vou reconhecer isso? Vocês vêm observar aqui. A primeira coisa que a gente observa na planta que precisa de um levantamento de caldex são essas raízes dela, né? Essas raízes grossas aqui que ficaram expostas no levantamento anterior. E aí, você observa que elas já endureceram, já está na mesma coloração. Todas elas, né? E o que acontece? Mais uma coisa que você observa. O vaso também, ele deforma, ele está bem deformado, já está todo tortinho. E o substrato que tem nela aqui, que você observa que ele dá uma levantada. Está levantando aqui. Então, significa o quê? Que ela está empurrando a terra porque ela quer espaço para se desenvolver. Vou tirar aqui para mostrar para vocês como é que está esse caldex dessa planta, né? Da mesma coisa que eu falei para vocês agora anteriormente. As raízes não têm mais para onde se desenvolver. Não têm mais raízes fininhas porque elas não têm espaço para se desenvolver. Elas vão precisar de espaço para se desenvolver. E aí você precisa fazer esse levantamento. Quando você fizer o replante, você não precisa enterrar muito a planta. Você coloca apenas uma forma, mais ou menos, que ela fique, que ela tenha um espaço para crescer embaixo. Então, você planta mais ou menos nessa altura aqui. É assim que eu faço, né? Tem pessoas que vão trocar o vaso da planta, colocam no vaso bem maior e do mesmo jeito que está aqui, colocam novamente na planta sem fazer o levantamento. Então, na rosa do deserto, isso não funciona. Você precisa levantar esse caldex para mostrar a escultura que ela está formando aqui debaixo dessa terra. Por isso que é importante a gente fazer esse trabalho de levantamento de caldex. Então, aqui a cuia 21, ela vai para a cuia 30. Então, você já sabe se a sua planta está na cuia 21, está estufadinha assim, prepare uma cuia 30 e faça o levantamento de caldex nela. Depois eu vou ensinar para vocês agora, ainda nesse vídeo, como você vai fazer o replante dessa plantinha, né? Aqui nós temos mais um exemplo, né? De uma planta bem adulta já. Essa planta já tem mais ou menos uns 4 a 5 anos. Você observa que o caldex dela é bem grande já. Então, ela já está nessa cuia aqui há uns 2 anos. muitas dessas minhas plantas eu não consegui trocar o substrato no ano, né? Porque o ideal é você anualmente fazer a mudança de vaso. Ou seja, ou mesmo que não precise mudar o vaso, você fazer uma troca de substrato, né? Porque ela fica uma terra sem nutrientes. Mas como eu tenho bastante planta aqui, não pude fazer o levantamento de todas. Então, esse aqui é um bom exemplo para mostrar para vocês que ela já está precisando. sair desse vaso e ir para um vaso maior, uma cuia maior. Aqui, na realidade, é uma bacia. Não sei bem quantos litros é essa bacia, mas ela tem mais ou menos um palmo de fundura por uns 30 centímetros, 35 centímetros de diâmetro. Então, eu plantei ela aqui dentro. E aí, eu quero mostrar para vocês aqui o sintoma, né? Ninguém gosta de ficar em local apertado, não é verdade? Porque se você ficar em local apertado, você não consegue se desenvolver, não consegue fazer nada. Então, o mesmo caso são essas plantas. Se elas ficarem em um local apertado, elas não vão conseguir se desenvolver mais. Então, o que aconteceu com essa nossa planta? ela cresceu tanto aqui embaixo, que eu vou tirar para mostrar para vocês, que o vaso, que a bacia, ela rompeu aqui, né? Ela já abriu, ó. Então, aqui é um... É um exemplo do momento certo de você levantar essa planta, colocar ela no vaso maior, na bacia maior. Vou tirar ela da bacia para mostrar para vocês aqui. Ela pesa um pouquinho. que é planta adulta. Mas só para mostrar para vocês quanto que ela cresceu dentro dessa bacia. Quantas que as raízes cresceram, engrossaram, ó. Quanto que ela desenvolveu dentro dessa bacia. Observe que aqui nós só temos a areia e o carvão, porque a bagana que tinha aqui já foi. Então, aqui é um processo. você vai fazer um processo. Como é que você vai replantar essa planta? Você tem que limpar todas essas raízes. Então, é um processo. Nós temos até um vídeo no canal aí ensinando como é que faz. Aí você precisa fazer todo esse processo aqui. Tirar esses carvãos, né? Limpar a sua planta. Fazer uma lavagem nela. Deixar as raízes limpas. Agora nós podemos fazer isso. Porque nós estamos no período quente, né? Então, nós podemos fazer agora, nesse momento, porque nós estamos no momento quente. Isso é importante a gente fazer isso. A gente primeiro dá a lavada. A primeira coisa que você tem que fazer para mexer na sua planta, deixar ela secar, ó. Porque se você for mexer com ela molhada, essa terra dá muito trabalho para sair. Então, por exemplo, você deixa ela assim, sem regar alguns dias para ela soltar toda a terra. E aí você vai fazendo isso aqui. Então, aqui é o processo do levantamento de caldex da sua planta. E aí, a partir do momento que você fizer toda essa limpeza, aí você vai replantar numa vasilha maior. Ou que seja numa bacia, ou que seja numa cuia. Contanto que ela tenha um maior diâmetro, né? A profundidade não é importante. É o diâmetro. Porque quando você colocar a planta, você vai começar a fazer as aberturas, ela vai ter que ter um espaço de mais ou menos uns quatro dedos aqui, né? Para que ela tenha espaço para se desenvolver as raízes lá embaixo. Então, é importante você ver isso em relação à bacia ou a cuia que você vai usar na sua planta. Sempre dando um espaço de quatro dedos para que a planta tenha liberdade para crescer as suas raízes aqui. Então, esse aqui é um exemplo de uma adulta que precisa fazer o levantamento do caldex. As raízes já cresceram bastante, vocês viram. E aí, a gente precisa fazer esse trabalho aqui. Se você tem aí na sua casa uma plantinha dentro de um vaso há muito tempo e ela já está assim pedindo socorro, socorra a sua planta. Tira ela desse vaso e bote ela no vaso maior em uma terrinha nova para que ela possa se desenvolver melhor. Agora que a gente já identificou como é que a gente vai qual é o momento certo para a gente mudar as nossas plantas agora eu vou mostrar para vocês como é que você vai fazer. Vou mostrar com essa pequenininha aqui que eu tirei ela do pote 14 que eu já mostrei foi a nossa plantinha inicial e vou mostrar para vocês como eu vou replantar ela aqui na cuia 21. Observe, acabei de falar para vocês ela precisa de um espaço lateral esse espaço para que ela venha desenvolver mais esse caldex essa aqui era uma plantinha aqui no passado uma plantinha dessa no passado essa aqui ela ficou assim porque eu fui trabalhando esse processo de levantamento e foi dando espaço para ela crescer. Então aqui nós temos a nossa plantinha que a gente vai fazer aqui esse processo vamos replantar ela observe que eu não desmanchei todo o torrão que depois eu vou limpar essas raízes então como é que nós vamos fazer deixar minha plantinha aqui e vou botar nosso substrato aqui nós temos a nossa cuia aqui eu já trouxe a minha terrinha preparada que é o substrato básico meu substrato básico areia carvão e a bagana que é o que eu tenho aqui no nordeste se você não tem aí se você está em um outro lugar no sul ou no norte você procura uma outra uma outra coisa que possa substituir a bagana que pode ser uma casca de arroz carbonizado pode ser aquelas folhas secas debaixo das árvores que tem aí no norte tem muito então você pode qualquer coisa que você misture aqui que ela possa dar uma boa drenagem que chama-se paú então você pode usar também isso aí mas aqui como eu tenho essa bagana eu uso a bagana e também pode ser só areia e o carvão nós já fizemos a experiência aqui de como que a nossa rosa do deserto ela se desenvolve só na areia e no carvão né e aí qual é a adubação que eu faço adubação orgânica eu coloco o que uma torta de mamona misturo ela já recebe nitrogênio através da torta de mamona porque o que é a torta de mamona é o preparado de uma planta né então ela se desenvolve na areia você vê que se você colocar um galho desse na areia e deixar a areia umedecida ele vai enraizar então ela não tem problema com substrato o único substrato que ela não gosta é aquele que deixa a terra muito liguenta né compactada então por exemplo você não vai usar um esterco de gado como substrato você usa como adubo porque você usa bem mais pouco mas para você usar como substrato não dá legal na rosa do deserto porque ele não seca né ele fica liguento quanto mais velho ele vai ficando mais liguento ele fica elas não gostam de terra ligada liguenta ela gosta de terra sim arenosa botou a água a água passou e molhou deixou a umidade então elas gostam sim esse é o substrato ideal para a rosa do deserto então você tem que observar isso se você plantar a rosa do deserto só na areia ela vai se desenvolver aí você faz uma adubação né que ela precisa dos macros e micronutrientes você faz a adubação mas é importante que você coloque uma terra arenosa tá então aqui nós temos a nossa terra eu já falei para vocês e a gente vai colocando aqui para plantar nossa plantinha nesse novo vaso nessa nova cuia que eu faço na primeira camada aí eu venho com o nosso adubo que eu gosto também de usar que eu já falei para vocês em outros vídeos né que é a mistura do fósforo e o potássio uma seguidora nossa perguntou se o fósforo se o potássio era mesmo que fósforo né então eu vou respondendo essa pergunta dela né fósforo é uma coisa e potássio é outra então temos um NPK que as nossas plantas precisam para se desenvolver que é o nitrogênio fósforo e o potássio e aqui nós temos o fósforo e o potássio nesse momento aqui de transplante né de mudança de vaso é importante você usar isso aqui e você pode também usar substituindo isso aqui o forte rosa do deserto que eu também gosto de usar porque ele já vem todo completo né aí eu pego aqui mais ou menos uma colherzinha de sobremesa para esse pote 21 e jogo aqui na nossa terrinha aí eu venho completo faço aqui a caminha para receber a nossa planta né é assim que você deve fazer aí na sua casa na sua rosa do deserto independente do tamanho do vaso a forma de preparar é a mesma não muda tá você vai colocando um pouquinho lá embaixo coloca o adubo químico com ela lá e depois você vem com a planta deitando sentando ela aqui pronto aqui você vai fazer isso aqui observe que as raízes das nossas plantas elas estão é não elas não desceram né elas estão totalmente sem espaço para crescer agora a gente vai colocar aqui nós vamos induzir ela a liberar a raiz para baixo por isso que é importante a gente dar esse espaço aqui vou mostrar para vocês esse espaço aqui né de terra para ela poder se desenvolver ela vai crescer até aqui embaixo quando ela chegar aqui embaixo a gente muda de novo para um pote maior aí nós já sabemos reconhecer qual é esse momento né aí eu venho aqui sento a minha plantinha e vou completando né aqui sobre extrato nela para poder ela se fixar aqui na terra porque ela precisa ficar fixa tá ela não pode ficar assim ela tem que ficar bem fixa aí você vai dando uma pressãozinha aqui ó para ela ficar fixa você vai preenchendo aqui até você sentir que ela consegue se firmar sozinha então você completa aqui né deixa um espaçozinho aqui porque quando você fizer a rega a água não esparrama ela fica sempre aqui dentro a gente vai aproveitar aqui essas pedrinhas né caiu da outra planta você pode usar o que você quiser para decorar a gente vai colocar aqui outra coisa importante essa minha terrinha aqui que eu coloquei aqui agora ela já está semi úmida então não preciso regar a minha planta por três dias tá vou deixar ela aqui ela vai pegar sol normal agora nós estamos estamos no tempo de sol e aí ela vai pegar sol normal com três dias é que eu começo a fazer a rega porque eu tenho que adaptar essa planta a nova terra e ao novo vaso então isso aqui é só mais para fixar ela né pronto o jeito que está aqui você deixa a sua planta e agora deixo ela em um local onde ela possa pegar o sol ela precisa do sol para se desenvolver para as raízes captarem os nutrientes do novo substrato ela precisa do sol tá ela precisa do sol para desenvolver novas raízes ciliares são aquelas fininhas que são responsáveis pela alimentação da nossa planta então ela precisa estar no local que pegue sol então você vai deixar ela no sol aí com três dias no sol que eu digo assim no local que pegue sol não precisa ser sol direto não tá porque ela foi replantada observe que essa parte branca aqui ela precisa ficar dessa cor aqui então se ela pegar o sol direto ela pode queimar porque aqui ela não tem a proteção ainda né então você deixa no local que pegue sol mas não com sol direto o sol é o dia todo né digamos assim e aí depois quando você começar a regar essa terrinha secar você vem com um pincelzinho faz a tirada dessas raízes dessas terras e faz a limpeza das raízes que nós já ensinamos como é que faz aí no nosso canal né pega o material esterilizado e faz a limpeza dessas raízes e aqui a gente vai deixar nossa plantinha se desenvolver mais ou menos um ano né dependendo do crescimento dela aí você troca para um pote maior se for a necessidade tá então esse é o nosso vídeo de hoje ensinando para você o momento certo de você reconhecer que a sua plantinha está pedindo socorro ah eu quero uma casinha com mais espaço quero um localzinho para eu desenvolver melhor as minhas raízes então você precisa ficar atento a esses detalhes e fazer isso pela sua planta então se você gostou do nosso vídeo do nosso conteúdo de hoje deixa aí o seu like compartilha aí esse vídeo com outras pessoas né e se não é inscrito nosso canal chegou agora não se inscreveu ainda se inscreve clica no sininho aí e eu lhe garanto que você não perde nenhum dos nossos conteúdos e até o nosso próximo vídeo e aí Obrigado.